Há dois minutos, mas o que? É o Skype com o Danado Não quero mandar um monte de disco Aí, quem tem um monte de disco 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 Claro, mais, cara Não quero mandar uma foto Ai, meu braço Tá indo pra mim Tá indo pra mim Tá indo pra mim Ô, velho, esse aluno aqui é crítico, quer ir? Não é não, mano.